Olha, que era pra ser um simples resgate de um passarinho ferido, Sir tornou uma amizade inusitada entre um estudante e um Bentivy. Veja só, esse cara é até estrangeiro, ele veio passear aqui no Brasil e ele encontrou e resgatou esse Bentivy. Só que o Bentivy adotou ele como dono, ele nem treinou esse Bentivy. E o Bentivy, ó, só anda com ele, fica no ombro dele, onde esse jovem vai, o Bentivy vai junto, não larga o cara. Olha lá, ele dá comida na boca do Bentivy, vai no restaurante com o Bentivy, vai no lugar de vinho com o Bentivy, na praia passeando, tomando água de coco com o Bentivy, fazendo castelinho de areia com o Bentivy. A relação viralizou na internet. No primeiro vídeo, o rapaz aparece resgatando e acolhendo o filhote de Bentivy. Na sequência, ele mostra o bichinho se acalmando, pousando em seu ombro e seguindo junto com ele no passeio. Tem Bentivy no bar, no carro, na praia. O estudante que é sueco, estuda no Rio de Janeiro, por isso tá morando aqui no Brasil por enquanto, ele já perguntou nas redes sociais se ele deve levar o passarinho do Rio pro país dele. Eu acho que é bem provável dele levar. Tudo bem que você, quando leva um animal, você tem que pagar a passagem do animal também, que não é barato, ainda mais pra onde ele mora, né? Esse cara é sueco, né? Então, aí leva o Bentivy, que o Bentivy gostou de você. Se você não levar ele, vai voando atrás do avião, viu? Do jeito que tá essa amizade aí do Bentivy com esse rapaz. Olha lá o Bentivy, ó. Ó, fez cocô ali na roupa dele, ó, aquele vídeo. Você viu? É, até isso. Você vê? E o jovem parece gostar do passarinho também, ó. Gostou. E não é um passarinho treinado. Tem uma coisa de você comprar calopsita, por exemplo, que já é treinada. A coisa é um animal. Oi? Tomando água de coco, tá melhor que a gente esse Bentivy. Ele não é besta, por isso que ele adotou o rapaz, que o rapaz tá cuidando bem dele, viu? Olha lá, o Bentivy limpando as penas, escovando o dente com o Bentivy no ombro, no shopping também com o Bentivy.